A segunda volta, vamos dizer, metade-metade, não é? Foi nove primeiros a lutar mesmo contra o par, tentar salvar o que tinha a salvar, consegui, por acaso, e não sei, comi um bocadinho no nove e acordei um bocadinho, estava um bocadinho abaixo, a cabeça estava um bocadinho cansada e as pernas, e comecei a jogar bem, ainda tinha um bom drive no nove que ajudou, e daí comecei a jogar muito bem no dez, onze, doze, até o final quase, só falhei um shot no drive no dezoito, mas foi difícil, foi difícil, foi uma volta difícil, entrei alguns pontos para salvar o par, mas quando a perna verde não entrei quase nenhum, porque os grandes estavam mais lentos hoje de tarde, e estavam um bocadinho estragados pelos jogadores da manhã, era mais difícil entrar os pontos, mas bom, duas abaixo fica uma boa volta, jogando como joguei não é mau, agora tem dois dias mais para tentar fazer duas boas voltas, como pode acontecer, não é, por isso, e como estava a sentir-me bem no final, espero que isto vai ficar na minha memória, e continuar a jogar como estava a jogar agora no final. Mas foi sobretudo no gringo, mas que... Sim, não, não, falhei muitos shots, falhei muitos shots no princípio, que eu ia depois, os grandes não ajudaram a entrar os putts para verde, mas a verdade para par não falhei muitos, só falhei aqueles três putts no dezesseis, fora disso, sempre que tinha para par entrar o putt, graças a Deus, porque senão ia ser muito difícil no princípio. O cansaço que foi o teu problema ontem e hoje, já estavas melhor, nesse sentido? Parecia, sim, parecia estar melhor, mas a verdade que quando vi a qualidade dos shots que estava a bater é que não estava melhor, é que, sim, sete semanas seguidas é muito, ainda viajar, como foi para o Cadeguistão e tudo, a cabeça também está a precisar de férias, e por isso, faltam ainda duas voltas, vou dar tudo que tenho, não é, até acabar, e depois vou descansar. Estou a precisar mesmo disso, capaz, olha que é bem capaz. Sim, sim, triste, porque os resultados não estavam tão mal ontem, mas hoje, com a posição do cut, mais um bocadinho vento, os gringos mais ou menos, para os jogadores de tarde, a verdade é que a experiência ajudou um bocadinho, ajudou-me um bocadinho a mim, e, bom, não sei, não acabou ainda, pode ainda, o sobrinho pode ainda abrir os olhos no final, não sabe, está a ver um bocadinho, mas, se sou o único, vou tentar representar o melhor possível Portugal, não é, no fim de semana, tentar atrair mais o público, porque, por acaso, hoje, tinha um bocadinho mais que o público, mas eu tenho uma pessoa, não sei quem é, mas dá cada grito, ah, Filipe, gostei, por acaso, sabe por aí, não? É o homem do polo verde. Exato, uma mulher do polo verde, é um bocadinho, não é, por acaso, dá gosto, dá um bocadinho, dá gosto, não, mas, espero que no fim de semana vai vir a muita gente, e, para eu acordar um bocadinho, não é, isto, vou precisar disso para a energia voltar. Sim, clarinho. Os grins estão mais lentos, molinhos, não há ROV, enfim, não há ROV, por exemplo, no 18 eu tinha ROV, porque nem podia chegar ao grino, mas, é verdade, pode-se falhar mais um bocadinho do ano passado e, também, o nível dos jogadores é melhor, há muito melhores jogadores este ano e o campo é, então, um bocadinho mais fácil. Sim, sim, e os grins estão mais, estão menos durinhos, não é? Não, 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 a distância é igual, o ano passado, entre o ano passado e este ano, a distância é igual, porque os fairways estão bastante soft, por isso, não, eu não bati ferros a menos que o ano passado, não, não, a distância é igual, é mesmo, poder atacar mais as bandeiras porque o grins está mais soft e os grins estão um bocadinho mais lentos, quer dizer, quando temos spots bem baixados, coisas assim, podemos atacar um bocadinho mais os spots, por isso, temos mais sorte de entrar. Mas permite arriscar mais, não é? Sim, exato. O campo tem a dar? Sim. Os jogadores concluídos? Mas as bandeiras estão mais difíceis um bocadinho, que os outros anos, sim. Costumo, as bandeiras que tivemos, os dois primeiros dias, costumam ser mais das bandeiras de fim de semana, não é? Eles pusem logo bandeiras difíceis desde o princípio, mas também é a última, a única defesa do campo este ano, porque como não há ROV, não há outra forma de defender, sem mesmo pôr as bandeiras nos sítios difíceis, já. No ano passado fizeste uma previsão, pelo menos para esta altura, de quanto é que seria preciso fazer abaixo do par para ganhar o turno, não é? Consegues... Menos 21. Agora achas que é menos 21? Menos 21, vai ser menos 22, 21. Amanhã posso dizer melhor quando é que vai ser. Ou seja, hoje, menos 15 o Molinari, atrás é menos 3 ou menos 12? Menos 3 o AR em turno que eu vi, parece. Sim, vai ser menos 20, menos 21, menos 22. Não, não vai ser como aquele ano, nem menos 26. Não, não penso que não. Os gringos não estão bons que chegam. As últimas partidas vão ter dificuldades a entrar aos spots no fim de semana. Com certeza. Qual é a história da família? Boa, boa, boa. São dois amigos, por acaso. Mais o Eduardo do que o Francesco. O Francesco é mais discreto, mais na coisa dele. O Eduardo conheço bastante bem, já joguei bastantes vezes com ele. Eles estão a chatear o juízo. O pessoal, estou a ganhar tudo. Mas não, são porreiros. São dois gastos muito sérios, treino muito. E não há surpresa, não é? Quando o pessoal treina, há resultados. Para ti não é uma surpresa, portanto, de jogar? Não, não, não. Mas ele tem mais jeito que o irmão que está a jogar aqui. Ele que está a jogar, tem mais jeito. Sempre tive mais jeito. O Eduardo. O Eduardo. Sempre tive mais jeito. Mas é verdade que o Francesco trabalhou muito, muito, muito e está à frente agora, mas o Eduardo não vai tardar a apanhar o irmão. Não, por acaso, nem por isso sim. A gozar de vez em quando, mas não é nem é... Não, não, não. Ah, eles gostam muito de falar de golfe, por acaso. O Eduardo sempre golfe, 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 golfe. Não tem outra coisa que o golfe, de vez em quando, um pouquinho de futebol, mas é mais para gozar. É mesmo o golfe e a única coisa na vida dele que é importante, não é? Tu ainda tens hipótese, matemática ou não, que deve chegar ao número 1 do Chávez? Matemática não, mas tenho a sorte. Se ele ganhar em Roma a semana que vem, ele vai e ele salta. E então eu fico em primeiro. É o terceiro evento, não é? Exato. O problema é que há alguns jogadores que também estão no caso. Tem o Coles Aerte, o Belga, que é assim. Tem o Robert Coles também, que é assim. Tem o Ruiz Davis também, que é assim. Por isso, a única pessoa que pode ganhar é o Molinari. O Luiz não pode ganhar, senão ganho-me um lugar e... Senão, mesmo matemática, não posso caçar, não. O que é que é que isso representa, antes de mais? Ser o único português, estou triste, porque gostaria de que esteja mais português comigo. Depois, passar o quê? É sempre um orgulho, não é? Estar a passar o quê? É num torneio destes. Podia estar um bocadinho melhor no resultado, mas nunca vou ter a chorar a fazer menos sete novas voltas. É bom, é sempre bom estar abaixo do par. Por isso, estou contente, mas espero jogar-me melhor no fim de semana. Bem, parece-me moralizado, em boa forma. Vem de uma vitória recente. Aqui também está a surgir um bom plano. É legítimo acreditar numa possível vitória portuguesa, em este caso, Filipe Lima, aqui no Portugal Martins? No gols nunca é difícil pensar numa vitória. Não se funciona assim. É jogar o melhor gol possível e para ganhar é preciso de sorte. E tudo acontece bem, não é? Por isso, é difícil chegar num torneio e eu vou ganhar. Não, eu vou jogar. Ponto é talões, por isso vai ser difícil, mas nunca se sabe. Quando ganhei há duas semanas, estava com três atrás, com dois buracos e ganhei. Por isso, nunca se sabe. Três pontos, oito pontos é pouca coisa e é muita coisa, muito tempo, por isso. Vamos esperar e vamos ver. Falamos domingo, se quiseres. A jogar em casa, o apoio do público, é que tem sido importante? Espera mais apoio ainda agora que vem o fim de semana? Sim, claro. Sim, é sempre importante. Tive algumas pessoas, mas falta um bocadinho. Gostaria ainda mais de apoio. Mandei os portugueses para todo o lado, gritos. Por isso, espero que o público vai vir e vai ver o que é também, porque os jogadores que estão a passar o quieto, que estão em casa esta semana, são muito bons e vale a pena vir cá para ver o que é o Golfo Mundial. Obrigado. Prazer.